Cadê o pênalti? Pra gente no primeiro tempo, vencer era uma necessidade Com o privilégio fazer planos e classificar Sonhar, jogar, decidir e ganhar E depois festejar e se banhar no mar de rosas Pênalti, 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 pênalti Pênalti, 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 pênalti Mas como não foi possível Isso tudo aconteceu A cidade magoada e triste grita e chora E pergunta pra você Pênalti, 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 pênalti Cadê o pênalti? Que não deram pra gente no primeiro tempo Cadê o pênalti, que não deram pra gente no primeiro tempo Vencer era uma necessidade Com privilégio fazer planos e classificar Sonhar, jogar, decidir e ganhar E depois festejar e se banhar no mar de rosas Pênalti, 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 pênalti Pênalti, 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 pênalti Mas como não foi possível Isso tudo acontecer A cidade magoada e triste grita e chorar E perguntar pra você Pênalti, 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 pênalti Pênalti, 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 pênalti Cadê o pênalti? Pênalti, 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 p Obrigado.